Uma aeronave KC-390 da Força Aérea Brasileira decolou nesta segunda-feira rumo a Varsóvia, na Polônia, com a missão de resgatar cerca de 70 cidadãos brasileiros e seus familiares que deixaram a Ucrânia. O KC-390 também transporta 11,6 toneladas de doação humanitária à Ucrânia. A aeronave é o maior avião militar fabricado no Hemisfério Sul e um dos projetos estratégicos da defesa. Seguindo as diretrizes do presidente Bolsonaro, de que ninguém ficará para trás, o governo brasileiro tomou medidas concretas com o objetivo de cuidar da segurança dos nossos companheiros que se encontram em áreas de risco e viabilizar as condições de retorno ao Brasil. Desejamos sucesso, que Deus nos acompanhe nessa nova missão. Boa sorte, muito obrigado. Brasil acima de tudo.